Que os Saiyajins são uma raça poderosa? Acho que ninguém aqui duvida, mas e se eles cruzassem com uma raça semelhante e também poderosa? Hoje vamos ver como seria o filho de um Viltrumita com um Saiyajin. Ficou curioso? Então fica no vídeo que eu te conto tudo. Salve salve Illuminati na área, trazendo mais um vídeo para o canal. Há alguns dias atrás, eu trouxe uma votação na aba Comunidade, de qual quadro de teorias iria voltar para o canal. E vocês escolheram a forma teórica, aonde eu crio um personagem ou dou uma transformação para um personagem existente. Então, vemos o quão forte ele iria ficar. E hoje, é com ânimo que eu trago uma forma teórica de duas obras que eu gosto bastante. Vamos teorizar o quão forte seria um Viltrumita híbrido de Saiyajin. Então, deposite o seu Kamehameha no like para fortalecer o canal. Youtube vê que você gosta do meu conteúdo e se inscreva caso não seja inscrito. Vamos rumo aos 3 mil inscritos. Recado dado, bora para o vídeo. Bom, vamos tirar o elefante da sala e comentar os poderes que o nosso híbrido teria. Ele iria dar dos Viltrumitas os seguintes poderes. Super força, super velocidade, super durabilidade, viagem espacial, invulnerabilidade, Voo, autossustento, fator de cura, genética dominante e envelhecimento desacelerado. Agora, indo para a parte dos Saiyajins, ele iria dar apenas a Fisiologia Saiyajin. O que faria ele naturalmente aprender a usar o Ki, que por sua vez, iria aumentar os seus atributos. E claro, ele teria a capacidade de transformações dos Saiyajins. E eu não vou contar as divinas. O fato é que sempre tem uma discussão sobre os Saiyajins sobreviver ou não no vácuo. Mas o híbrido não teria essa discussão, já que claramente os Viltrumitas podem sobreviver no vácuo, assim como lutar no mesmo. Algo que eu quero comentar logo de início é que ambas as raças seriam bem compatíveis, já que ambas são raças guerreiras. E além de que, quando o Saiyajin se fere muito, ele pode ficar mais forte quando se recuperar. E acredito que esse aumento fosse aumentar mais ainda com os Viltrumitas, já que eles conseguem sobreviver a quase qualquer tipo de dano físico, assim chegando bem mais perto da morte. Além de que, os Viltrumitas possuem a sua adrenalina, que permite que eles se tornem mais fortes durante uma luta. Visto mais em Invencível, que teve picos de adrenalina, que permitiram ele vencer oponentes muito mais fortes do que ele. O nosso híbrido teria uma capacidade evolutiva absurda, visto que ambas as raças podem treinar para ficar mais fortes. E eles ficariam naturalmente mais fortes ao passar dos anos, já que iriam se tornando cada vez mais e mais fortes ao decorrer que ficassem mais velhos. Bom, agora vamos ver a força do nosso híbrido. Ele primeiramente iria herdar a força média de um Viltrumita quando chegasse a sua fase adulta, sendo provavelmente capaz de destruir toda uma ilha grande apenas na força bruta. Porém, seu nível ainda seria maior, já que se pegarmos um Saiyajin de classe baixa como Hadjits, o nosso híbrido seria capaz de destruir toda uma lua para um pouco mais. Isso sem nenhum tipo de treinamento ou transformação em números de Dragon Ball, eu vou classificar ele com mais ou menos 2.500 de poder de luta em sua forma base, sendo assim um jovem adulto de ambas as raças. E sim, eu estou convertendo os atributos de Viltrumitas para os números de poder de luta de Dragon Ball. Caso ele aprendesse a liberar o seu poder, assim como Vegeta fez na Mech, acho que seu poder iria saltar para uns 3.500 a até 4.000, por aí. Sendo quase o mesmo nível de Nappa, que era um Saiyajin relativamente velho e tinha poder suficiente para destruir um planeta pequeno em sua forma base. Mas lembre, o nosso híbrido ainda possui uma cauda. Tendo uma cauda, o nosso mini Saiyajin teria seu poder multiplicado em 10 vezes ao ver uma lua cheia. E tendo em vista que o seu poder base era de 4.000, ele teria agora seus 40.000, superando Goku e Vegeta na saga Saiyajin, porém mais fraco que Vegeta Osaru. Nessa forma, ele seria capaz de destruir um planeta inteiro e quem sabe um planeta grande. Mas eu vou abordar as transformações mais para frente. Outro fato, é que eu não estou considerando as esferas de Ki ou técnicas de Ki, pois não sabemos com certeza qual técnica ele teria. Então vamos por que ele apenas teria umas técnicas de Ki normais como lançar rajadas. Está merecido o poder de luta do nosso híbrido. Vamos ver o quão rápido ele seria em viagem e combate. Adianto, ele seria extremamente rápido, mas não graças aos Saiyajins, e sim aos Viltrumitas. Já que eles fazem viagens de centenas de vezes a velocidade da luz para vagar pelo espaço. E eu acredito que a sua velocidade de combate seria no mínimo a velocidade da luz para massivamente mais rápida. Já que no verso de Invencível, temos o Alien, que possui uma velocidade de viagem tão rápida quanto os Viltrumitas. E como eu disse no vídeo do Alien, ele pode reagir e lutar nas mesmas velocidades que ele se move. Ou seja, podem lutar e desviar em velocidades massivamente mais rápidas que a luz. E os Viltrumitas mais fortes podem reagir a ele. Sendo assim, o nosso híbrido já seria muito superior a Saiyajins de classe baixa, e até mesmo classe alta como Nappa. Mas acredito que ele não perderia muita velocidade caso se transformasse em Osaru. Bom, acredito que eu não precise falar que o nosso híbrido teria uma resistência insana. Graças ao seu poder de luta e sua combinação de DNAs, ele teria mais resistência do que força física. Sua resistência no mínimo seria de um planeta pequeno na base para um planeta normal. No entanto, ele iria herdar algumas vantagens a mais de Viltrumitas. Outro fato vindo dos Viltrumitas é que, ao meu ver, ele conseguiria aguentar mais pancadas do que um Saiyajin puro normal. Já que ele, naturalmente, sem Ki, teria seus sub-atributos de Viltrumita, que seriam ainda mais elevados pelo seu Ki. Ou seja, sua resistência iria ter um aumento exponencial. Os Viltrumitas podem sobreviver até mesmo se forem atravessados por algum tipo de golpe ou objeto, se mantendo vivos. Portanto, que seu coração ou cérebro continuem intactos. O híbrido também iria produzir menos toquecina de fadiga, pois ambas as raças podem lutar por longos períodos. Aqui, eu vou analisar o poder do híbrido vindo das transformações. E eu não vou evoluir ele. Ou seja, ele vai ficar com seus 4 mil de poder de luta, mais as coisas de Viltrumitas. Pois caso ele aumentasse o poder, ele teria que ficar treinando. E eu estaria forçando muito para que ele se tornasse mais forte. E não apenas teorizando como seria uma fusão dessas duas espécies. Então vamos ter os 4 mil de poder de luta mesmo. Além disso, eu não vou usar transformações divinas ou técnicas como Kaioken ou Migate no Goku. Vamos apenas analisar o Super Saiyajin 1, 2, 3 e 4. No Super Saiyajin 1, o híbrido teria uma descarga de Adrenalina e Raiva, que iria ativar as duas habilidades de ambas as raças. Ou seja, a Adrenalina e o Super Saiyajin. Não sabemos exatamente quanto a Adrenalina do Viltrumita aumenta. Mas eu acredito que seja em torno de 20 a 30% de aumento em seus atributos. Então vamos adicionar esses 30% na base, que deixaria o híbrido com 5.200 de poder de luta. Ou podemos adicionar esses 30% direto no multiplicador, o que faria o multiplicador multiplicar por 65 vezes, o que deixaria o híbrido com 260.000 de poder de luta. Não seria uma diferença gritante, mas caso ele treinasse e ativasse Full Power, que daria um aumento de 70 vezes, mais o multiplicador da adrenalina. Ele teria seu poder multiplicado em 91 vezes, o deixando com o poder de 364.000, próximo do poder de Frieza na sua primeira forma. No Super Saiyajin 2, vamos seguir o mesmo princípio de inserir os 30% da adrenalina no multiplicador de vezes do Super Saiyajin 2. Então, os 4.000 seriam multiplicados por 130 vezes, deixando ele com mais ou menos 520.000 de poder de luta. E se eu não me engano, é o mesmo nível da primeira forma de Frieza. Indo para o nível 3, e já inserindo os 30% no multiplicador de 400, o híbrido teria seu poder de 4.000 multiplicado por 520 vezes, o que daria o poder de 2.000.000. Próximo ao Goku na luta contra Frieza, e superior a Vegeta nessa mesma época, mas tendo que estar no Super Saiyajin 3 para isso. Bom, não temos um valor exato de multiplicador do Super Saiyajin 4, mas eu andei pesquisando, e eu acredito pessoalmente que o valor multiplicativo seja de 5.000 vezes. Então, adicionamos os 30% em 5.000 vezes, ficando com 6.500. Agora, pegamos os 4.000 de base, e multiplicamos por esse valor, o que daria cerca de 26 milhões de poder de luta. Sendo mais fraco que o Goku Super Saiyajin, mas sendo capaz de talvez, destruir estrelas pequenas, ou vários planetas ao mesmo tempo. Salve, salve, Luminati na área! Bom, você viu o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, e se gostarem, deixe o like aí embaixo para fortalecer o canal. Agora, o canal tem uma aba de membros, para aqueles que também querem apoiar o canal. E caso você não possa ficar pagando o valor do clube de membros todo mês, tem um botão Valeu Demais, qualquer condição sempre ajuda. Recado dado, espero que tenham gostado do vídeo, e até a próxima!